MÚSICA 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 Quem já foi te amou, quem está te quer, quem ainda vem jurou, te manter de pé, minha terra amiga, meu alvorecer, Teu passado é vida, meu futuro é você Olho da água, tua cultura encosta no coração Teu progresso que perdura, marcando tua evolução És história gravada no amor e na luta destes filhos teu És auréola de luz e calor, és a glória de quem me antecedeu Quem já foi te amor, quem está te quer Quem ainda vem, jurou, te manter de pé Minha terra amiga, meu alvorecer Teu passado é vida, meu futuro é você Quem já foi te amor, quem está te quer Quem ainda vem, jurou, te manter de pé Minha terra amiga, meu alvorecer Teu passado é vida, meu futuro é você Minha terra amiga, meu alvorecer Minha terra é vida, meu surdo Minha terra agar Tchau, tchau.